E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, gente, vocês já foram logo percebendo, né, que eu tô aqui sem cílios. Eu vou ficar alguns dias sem cílios, né, eu tirei. E tô me achando muito estranha, gente. Eu não me acostumo mais de jeito nenhum sem cílios. No vídeo de hoje vai ser um pouco do meu dia, eu vou gravar um pouco da minha rotina aqui sendo dona de casa, né. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então já deixem o like, quem for novo se inscreve aí no canal. Venha fazer parte da família. E é isso, meu povo, bora pro vídeo. Eu acabei de tomar café, vim aqui pra sala. Coloquei essa série pra mim assistir, Prisão de Mulheres. Essa série é muito boa, gente. E é a segunda vez que eu assisto ela. Dei uma pausinha aqui porque agora eu vou cuidar, né, na minha vida. Tenho que organizar a casa. Você já sabe que eu tô... Toda manhã eu coloco a casa em ordem. Quero colocar as toalhas também pra lavar. Limpar lá fora. Gente, hoje o almoço acho que quem vai fazer é a Tiago, porque eu vou adiantar as coisas. Aí eu vou deixar o almoço pra ele fazer. Tchau. Tchau tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já deixei tudo limpo aqui, a cozinha bem limpinha. Acabei de tirar daqui, já separei tudo e vou colocar lá na máquina. Música Coloquei aqui as toalhas no varal, já lavei tudo. Tem aquelas duas pecinhas, aliás, umas três peças de roupa que eu lavei na mão. Não quis colocar na máquina, mas enfim, já já vou tirar também. Aqui fora já tá tudo limpinho. Gente, enquanto eu tava fazendo as coisas lá fora, limpando tudo, Tiago tava aqui fazendo o almoço. Aí agora eu já vim separando o feijão. Eu gosto de separar por poção. E eu tô deixando pra temperar quando eu vou esquentar, sabe? Aí eu separo tudo nas vasilhinhas e boto na geladeira. Eu tava assistindo a novela, assim que a novela acabou eu fui tomar um banho. Lavei meu cabelo, porque ele já tava bem sujo, né? Precisando lavar. Tô aqui passando o creme. E já vou adiantar que eu tenho que ir na rua. Vou lá comprar algumas frutas e verduras, que aqui já tá acabando. Aí eu vou lá, Mestiago. E é isso, minha gente. Eu acho que vai dar até trabalho pro meu cabelo secar. Porque aqui tá aquele tempinho frio, sabe? Acabamos de chegar em casa, meu povo. E olhem só. Já abri aqui esse pedido que eu tinha feito na Shopee. É pra me colocar uma planta. Olhem só o ponto dele. Meio com essas pedrinhas aqui que são lindas. É pra me colocar uma planta lá na minha salinha onde eu atendo, sabe? Aí eu pedi nessa cor. Deixa eu mostrar pra vocês a planta qual é. Essa aqui, ó. Ela tá bem feinha nesse negócio aqui. Aí eu vou trocar. E nele eu paguei... Acho que foi 30 reais, 35. Nessa ida nossa lá na rua, já passamos pra comprar algumas frutas e verduras. Que aqui tinha acabado. E hoje eu também tô querendo fazer uma sopa, né? Então já fui logo pegar pra adiantar. Peguei cebola. Peguei dessa roxa também. Eu gosto bastante dela na salada. Peguei cenoura também. Peguei banana. Aqui é banana café. Só tem assim, verde. Mas eu peguei. Porque eu tava doida querendo comer com cuscuz. Manga. Alface. Tomate. Palma. Minha gente, eu amo palma. E essa aqui é bom que já vem cortadinha. Já facilita muito. Eu acho uma delícia. Pegamos abóbora. Aqui é limão. Abacate. Amo vitamina de abacate. Batatinha. Alho. E... Qual é o nome desse, gente? Chuchu. É chuchu, né? Enfim. Pegamos isso aí, minha gente. Eu vou organizar aqui agora. Pra adiantar. Aí... Tiago saiu. E eu esqueci de passar no mercado pra pegar o macarrão. Porque o macarrão que eu gosto de usar pra fazer a sopa, não tô tendo aqui no momento. Então tenho que ir lá pegar, minha gente. Aí eu vou ver se eu volto lá na rua. E eu vou ver se eu volto lá na rua. E eu vou ver se eu volto lá na rua. E eu vou ver se eu volto lá na rua. Tava uma delícia. E eu só gosto assim, viu? Inclusive eu coloquei feijão. Né? O caldo do feijão. Ficou uma delícia. E é isso, minha gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.